A edição 2020 do Rally FAF Montelongo vai ficar na história dos Rallys Nacionais. Trouxe pela primeira vez à Catedral da Modalidade uma jornada do Europeu de Rallys, depois de um esforço tremendo e concertado entre o Demo Porto, o Clube Organizador e a Câmara Municipal de FAF, juntamente com a FEPAC e municípios vizinhos. Mas nem só das lides europeias viveu a prova, pois o seu programa incluiu duas tiradas reservadas ao Campeonato de Norte Rallys e ao Campeonato de Portugal de Clássicos, contendo ainda para o terceiro desafio como Portugal. O programa reservado ao CNR integrou seis especiais de classificação, todas disputadas durante o dia de sábado. A segunda passagem pela especial de Ejos correspondente à quinta a percorrer viria a ser neutralizada, ficando o percurso contra o cornómetro reduzido a cerca de 50 km. As condições meteorológicas que foram variando ao longo do dia tornaram-se um fator importante nas lutas pelas posições chimeiras. Ainda com piso seco, a primeira classificativa viu a dupla espanhola formada por Óscar Palomba e José Bolsas levaram o seu Peugeot 208 Rally 4 à liderança. Não trouxem que foram secundados pelas equipas que assumiam o maior favoritismo. Lucas Simões e Simplice Gonçalves, Mítio Física Lancer, EVO 9, foram segundos. E Fernando Pérez e José Pedro Silva também no EVO 9, terceiros classificados, respectivamente a 2,2 e a 3,6 segundos dos primeiros líderes da prova. Mas a liderança da equipa espanhola seria de pouca dura, pois logo na segunda especial um toque retirou-lhes todas as aspirações, caindo para o fundo da tabela. A chuva fez então a sua aparição e paralelamente começou o recital de Lucas Simões que viria a vencer todas as restantes especiais, arribando a Fafo no fecho da prova com quase minuto e meio de vantagem sobre Fernando Pérez, que também assinou uma boa exibição e garantiu preciosos pontos na luta pelo campeonato, onde é 2º classificado atrás de Lucas Simões. O pódio absoluto do campeonato norte de Rallys em Fafo ficou completo com a presença de Augusto Costa e Suzana Silva. A dupla do Peugeot 208 VTI voltou a rubricar uma exibição muito positiva, chegando à liderança das duas rodas motrizes na penúltima especial e provando que a prova do Demoporto tinha de ser encarada com o misto perfeito de rapidez e cautela para ultrapassar todas as armadilhas do terreno e das condições meteorológicas. João Andrade e Sérgio Paiva num Citroën Saxo terminaram no 4º posto da geral, 100 segundos das duas rodas motrizes, categoria que viria Miguel Carvalho e António Reis assegurarem o 3º lugar. Quanto ao Top 5 absoluto, este ficou fechado pela dupla Nelson Silva-José Janela, muito consistentes ao longo de toda a prova, na condução do Mitsubishi Lancer EV6 com que alinharam no Rally. Já no que respeita aos clássicos, Luís Motti e Alexandre Ramos, Mitsubishi Lancer EV6 foram os mais fortes. A dupla Nuno Carreira e Dani Carreira não subaram a empresa de UL-RGS STI, até que noçou na frente, vencendo as duas primeiras especiais, mas na 3ª classificativa, foi a vez de Motti e Ramos passarem para a liderança da prova, começando a dominar o duelo com a dupla do Subaru, embora sempre com alguma alternância no que concerna à supremacia nas especiais. Motti venceria as classificativas 3, 4, 6 e 7, enquanto Carreira juntava aos triunfos nas especiais nº 1 e 2, igual feito na 5ª classificativa. No fecho da prova, as duas duplas ficaram separadas por apenas 23,3 segundos e ambas rubricaram exibições de grande nível. Nuno Matheus e Roberto Santos, no Mitsubishi Lancer EV6, subiram até terceiros, a mais de 1 minuto dos vencedores, depois de assinarem uma prova isenta de falhas e com o ritmo sempre forte. Foram mesmo os mais rápidos na última especial e venceram ainda a divisão 1 do desafio com Portugal, que tinha uma jornada a ser disputada neste primeiro dia de prova em FAV. Já Rui Salgado e Luís Godinho, aos comandos de um Peugeot 306 GTI, mantiveram um duelo animado pela liderança das duas rodas motrizes, vencendo nesta categoria e reclamando o 5º lugar da geral. Destaca ainda para a presença de 16 equipas à partida desta jornada de clássicos, número que representa o melhor plantel das provas realizadas este ano. Nota muito positiva para a organização do evento, que uma vez mais montou um rally de fino recorde. É de facto muito positivo, felizmente tivemos o sucesso que tivemos e que todas as pessoas viram e acho que estão todos agradados. Olha, faço um balanço extremamente positivo, nós estamos muito satisfeitos, estamos orgulhosos. Foi muito difícil, já o tínhamos dito a quando da apresentação, na altura ainda sem nenhuma certeza, embora com algumas convicções. Tivemos na Demo ao Porto o parceiro que costumamos ter, mas é evidente que nada disto seria possível sem o trabalho extraordinário de muitas pessoas, que eu não vou aqui nomear, mas que sim, trabalham na Câmara de FAF, algumas delas com muito know-how em relação a estas coisas dos automóveis. E claro, também uma palavra muito especial ao Sr. Presidente, porque acreditou neste projeto desde o início. Agora, enquanto começamos a contagem crescente para receber nova vaga do Europeu no início da Primavera de 2021, é tempo de saborear todo o espetáculo que o FAF Montelongo conseguiu nos proporcionar.